valeu tá bom, mas peraí que tem uma pergunta, ele mandou perguntar é... tem uma cachorra chamada na bunda e a cachorra estava tentando atravessar a pista e você estava perto dela só que ela estava passando muito carro e ela... você... ele perguntou se você leva na bunda ou deixa na bunda uma boa história homem ele mandou perguntar se você leva na bunda ou deixa na bunda você diga aquele cifé lá da puta que eu nem de porra de cachorro eu gosto, viu? diga ele que se estou com os inferneiros, com o cachorro, com tudo eu quero que o cachorro dele se meta debaixo de uma carreira e se arromba para lá sabe uma coisa? retira meu nome daí não manda mais para lá dele para esse porra não diga ele que vai se lascar para casa do caralho e você também, desapareça daqui puxa para o seu setor para lá vai embora, que eu vou cair fora vai embora e pode até retirar meu nome daí diga ele que vai me meter numa porra aquilo arrombado ele e o pai dele, aquele freio da orelha lascada que não ensinou nada que o pé está a sair diga ele vai para uma porra ah